Aô galera porrozeira, esse é o Jonathan dos teclados Alô meu amigo pó, pó 2020, vambora dança porró Aceita que dói menos Tô aqui jogado fora, ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora Tô perdido sem você, quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora, enquanto busqueira fora Tudo que eu tinha em casa E tanta saudade dela, chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E tanta saudade dela, chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Vambora balança Vambora balança Eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Vamos pisar, vamos pisar, vamos pisar Trás pra cima Ei! Arroi! E bora galera, vamos balançar que a moda é boa Simbó! Alô meu amigo Oswaldo Júnior Bota curtir por lá com o Jonathan dos Teclados Simbó! Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas correm meu rosto no pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem assaltar de maldita e se aposta de mim Levanto o voo no guarda-roupa e abro as portas Me vejo a luz da vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer o povo eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Música Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas correm meu rosto no pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se afosta de mim Levanto o mundo, guarda-roupa e abro as portas E vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, roubo a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Fora em padecer, como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Música Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Música Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O acondicionado no quinze agente soando A TV é o volume mais alto que a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O acondicionado no quinze agente soando A TV é o volume mais alto que a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Música Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O acondicionado no quinze agente soando A TV é o volume mais alto que a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O acondicionado no quinze agente soando A TV é o volume mais alto que a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Vambora balançar! Ei, tia nóis! Vambora balançar! Vambora balançar! Vambora balançar! Vamos teclar! Simbora! Alô minha amiga Lourdes, seu mês! Vambora! Não sei se esquecer, errei Sinto falta, é verdade Vivendo ausente dela Em meu leito é só saudade Por ciúmes separamos Mas sempre que a vejo Abraçá-la novamente É sempre o meu desejo Abraçá-la novamente É sempre o meu desejo Jurei erradamente Que não iria chorar Mas o coração que ama Vive sempre a recordar Se ela voltar um dia Novamente aceitarei Eu a amo loucamente Novamente a beijarei Eu a amo loucamente Novamente a beijarei Não sei se esquecer, errei Sinto falta, é verdade Vivendo ausente dela Em meu leito é só saudade Por ciúmes separamos Mas sempre que a vejo Abraçá-la novamente É sempre o meu desejo Abraçá-la novamente É sempre o meu desejo Simbora! Jurei erradamente Que não iria chorar Mas o coração que ama Vive sempre a recordar Se ela voltar um dia Novamente aceitarei Eu a amo loucamente Novamente a beijarei Eu a amo loucamente Novamente a beijarei Eu a amo loucamente Eu a amo loucamente Aô galera, vamos encher o copo, bora tomar uma, simbora! Aô galera, vamos encher o copo, bora tomar uma, simbora! Não, não me identifique, mas deixe minha carta no ar Diz, 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 através do rádio, que a minha vontade, ô ô ô ô ô, é de te amar, simbora! É de te amar, é de te amar É de te amar, é de te amar Atenda-me, meu amigo locutor, aqui no rádio e quer aquela canção de amor Atenda-me, meu amigo locutor, aqui no rádio e quer aquela canção de amor Não, não me identifique, mas deixe minha carta no ar Diz, 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 através do rádio, que a minha vontade, ô ô ô ô ô, é de te amar Simbora! É de te amar, é de te amar É de te amar, é de te amar Pruh! 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 Vão para para lá, sagado! Música Música Gosto de fruta madura, rapatinha lá do pé Deve ser coisinha louca, o gosto daquela boca, beijo daquela mulher Deve ser coisinha louca, o gosto daquela boca, beijo daquela mulher Já virou obsessão, todo amor é essa paixão que estou sentindo por ela Já estou ficando louco, me acabando pouco a pouco com essa distância dela Qualquer dia eu me aborraço, tomo fogo e apareço na casa onde ela mora Me digo qual a razão, porque sobe o coração, porque é que homem chora Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Sonhar com a sua boca e chorar na sua porta Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Sonhar com a sua boca e chorar na sua porta Música Gosto de fruta madura, rapatinha lá do pé Deve ser coisinha louca, o gosto daquela boca, beijo daquela mulher Deve ser coisinha louca, o gosto daquela boca, beijo daquela mulher Já virou obsessão, todo amor é essa paixão que estou sentindo por ela Já estou ficando louco, me acabando pouco a pouco com essa distância dela Qualquer dia eu me aborraço, tomo fogo e apareço na casa onde ela mora Me digo qual a razão, porque sobe o coração, porque é que homem chora Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Sonhar com a sua boca e chorar na sua porta Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Sonhar com a sua boca e chorar na sua porta Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Vamos pisar, vamos pisar Ainda bem que me alivia com essa porta Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Ainda bem que me alivia com esse amor que me conforta Ainda bem que me alivia com essa porta A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou Ainda bem que me alivia com essa porta Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas se escureceram Ainda bem que me alivia com essa porta Ainda bem que muda Sor bindão Solidão Da um tempo Deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer, viver assim não é viver Eu quero mais é curtir a vida, ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amado, estou em paz Encontrei o amor da minha vida, isso é bom demais Solidão, dá um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Estou cansado de sofrer, viver assim não é viver Eu quero mais é curtir a vida, ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amado, estou em paz Encontrei o amor da minha vida, isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver sozinho é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amado, estou em paz Encontrei o amor da minha vida, isso é bom demais Oh, paixão, vamos lá Oh, paixão, vamos lá Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquei De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus gritou e jogou fora o pincel Vamos lá Era o 77, 9, 8, 8, 21, 64, 76 Vamos lá Ou, 9, 8, 8, 37, 90, 21 Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquei De camisa larga e de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Eu disse, ô, 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 dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou em ouro fora o pincel Chibana, balança, galera Deixa eu namorar a sua filha E bora balançar, galera Com as chortas dos teclados Vambora! Tá fazendo quinze dias que eu fui numa festa boa Na casa de Natalino, no garimpo da canoa Me convidou pra cantar no meio de muitas pessoas O salão encheu de gente Igual peixe na lagoa Imaginei minha vida Ai, meu Deus, que parraboa Essa viagem que eu fiz Eu passei em cristalina Comprei um litro de pique Vim bebendo no caminho E virei ele na boca Ainda restou um tanto assim Ao montarem meu cavalo Vim caindo pro caminho Cachaça me embriagou Mas veja lá se fosse vim Ao chegar na minha casa Que o negócio tava bem Eu apiei do meu cavalo Não pude tirar o arreio Entrei na porta da sala E caí na porta do meio A mulher olhou pra mim Que bonito esse passeio Você tá na caixa assada Volta pro caminho que vem Eu olhei pra minha mulher Com um olhar tão perigoso Ô mulher, entra pra dentro Vai pro a café margoso Põe aquele lá pra mim Põe aquele lá pra mim Põe aquele lá pra mim Põe aqui bem milagroso Eu bebi e achei bom Eu achei muito gostoso Esse vinho é preparado Pra curar homem nervoso Quando foi no outro dia Acordei arrependido Eu levantei da minha cama É Jonathan dos teclados E banda com a rocha Simbora vamos Não já quero tę saque Eu gostei muito gostoso Me leva amor, me leva Me leva, também quero ir Me leva amor, me leva Me leva, também quero ir Oh, eu choro de saudades porque amanhã você está longe daqui Oh, eu choro de saudades porque amanhã você está longe daqui Oh, eu choro de saudades porque amanhã você está longe daqui Me leva pra felicidade Oh, eu choro de saudades porque eu te amo de verdade Oh, eu choro de saudades porque eu te amo de verdade Me leva amor, me leva Me leva no seu coração Me leva amor, me leva Me leva no seu coração Oh, eu choro de saudades porque eu vou ficar na solidão Oh, eu choro de saudades porque eu vou ficar na solidão Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Me leva amor, me leva Me leva pra felicidade Oh, eu choro de saudades porque eu te amo de verdade Oh, eu choro de saudades porque eu te amo de verdade Me leva amor, me leva Me leva no seu coração Me leva amor, me leva Me leva no seu coração Sofre, choro de saudades porque eu vou ficar na solidão Sofro e choro de saudades porque eu vou ficar na solidão Sofro e choro de saudades porque eu vou ficar na solidão Senta aqui perto de mim, precisamos conversar Me conta que história é essa de você me abandonar Certa vez você jurou para sempre me amar Hoje vem com esse papo que você vai me deixar Eu vivia no meu canto, você veio me amolar Prometeu-me o seu carinho, agora quer se mandar Minha cama já não serve para você se deitar Não vou perder essa besteira, senão a minha feixeira Vai ter muito o que cortar Quando tinha carne seca, milho verde, mocotó Rapadura, milho verde, uns franguinhos, carijó Você não abria o bico, não dizia nenhum ó Hoje que tudo acabou, você quer me dar um nó Não preciso da tua ajuda, não quero que tenha dó Quero que olhe seu nome, não deixa que eu sofra só Não coloque em minha boca o gosto amargo do giló Você tem que aguentar, senão eu volto pra quebrar De meta a voz e no gogó Depois que me apaixonei, você me manda chumbo grosso O amor que estou sentindo por você é um colosso Comeu da minha comida, bebeu água do meu poço Chocou fruta madura, agora coma o caroço Meu pobre coração até parece um hiperruxo Batendo revoltado, quer fazer um alvoroço Acabou-se a vaca gorda, só resta a pé lancanhoso Quem comeu filé mignon, agora tem a obrigação de comer carne de pescoço Quando tinha carne seca, milho verde, mocotó Rabadura, milho verde, uns franguinhos, carijó Você não abriu o bico, não dizia nenhum ó Hoje que tudo acabou, você quer me dar um nó Não preciso da tua ajuda, eu não quero que tenha dó Quero que honre seu nome, não deixa que eu sofra só Não coloque em minha boca o gosto amargo do giló Você tem que aguentar, senão eu volto pra quebrar De meta a foice no gogó Depois que me apaixonei, você me manda chumbo grosso O amor que estou sentindo por você é um colosso Comeu da minha comida, bebeu água do meu poço Chocou fruta madura, agora coma o caroço Meu pobre coração até parece um hiperroxo Batendo revoltado, quer fazer um alvoroço Acabou-se a vaca gorda, só restava é lancanhoso Quem comeu filé mignon, agora tem a obrigação de comer carne de pescoço Aô! Aô! Vambora balança! Ei, que é nóis! Alô, Tindy Thor! A oficina pisca-pisca, vambora! Cheguei bem na hora, cheguei bem na hora Que a festa acabou Todo mundo sorrindo, todo mundo saindo E a safona parou E eu fui lá pra fora, pro pé da fogueira Ver o sol nascer Eu vi ainda agora, vi ainda agora Nosso amor morrer Eu vi ainda agora, vi ainda agora Nosso amor morrer Meu bem saiu cantando, cantando ela saiu Ela me viu chorando e fez que não me envio Meu bem saiu cantando, cantando ela saiu Ela me viu chorando e fez que não me envio Cheguei bem na hora, cheguei bem na hora Que a festa acabou Todo mundo sorrindo, todo mundo saindo E a safona parou E eu fui lá pra fora, pro pé da fogueira Ver o sol nascer Eu vi ainda agora, vi ainda agora Nosso amor morrer Eu vi ainda agora, vi ainda agora Nosso amor morrer Meu bem saiu cantando, cantando ela saiu Ela me viu chorando e fez que não me envio Meu bem saiu cantando, cantando ela saiu Ela me viu chorando e fez que não me envio Simão! Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conheceu Só pra te ver, já andei várias léguas e saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer, me toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achar em você Mas saiba que quando te vejo É paixão demais Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conheceu Até parece nem me conhecer Que eu consumir Quero de novo o teu beijo Quero de novo o teu beijo Matar minha sede que ficou junto a ti Não me venha com palavras Com trazes amarras, com trazes amarras Qualquer coisa assim Porque teu olhar no meio de ele Diz que você sente saudade de mim Porque teu olhar no meio de ele Diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei várias legoas de saudade Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer, me toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achar em você Mas saiba que quando te vejo Quando te desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede que ficou junto a ti Não me venha com palavras Com trazes amarras, qualquer coisa assim Porque teu olhar no meio de ele Diz que você sente saudade de mim Porque teu olhar no meio de ele Diz que você sente saudade de mim E pode para a sala E pode para a sala E pode para a sala Olha o chiado que o chinelo Vai Simbora! Ei, shotzinho gostoso Vamos olhar com a jona dos teclados Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido Convidou a sabia para dar uma paquerada A sabia, toma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido Convidou a sabia para dar uma paquerada A sabia, toma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira É no 77988216476 Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira O tico-tico faz de conta que é doido Convidou a sabia para dar uma paquerada A sabia, toma a noite inteira Quando amanhece o dia ela não toca a parada Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Eu toco o tico-tico no gaim da laranjeira Sabia, fica dormindo e ela sonha a noite inteira Vambora, balançar galera É Jônatas dos teclados Tocou o celular e ela levantou Foi atendê-la fora pra ninguém ouvir O que será que ela tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Diz que a ligação está cortada que retorna a outra hora Vinda seu celular vou retornar agora Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô Marcelo da Tata Net Vambora! Foi Jônatas dos teclados Tocou o celular e ela levantou Foi atendê-la fora pra ninguém ouvir O que será que ela tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Diz que a ligação está cortada que retorna a outra hora Vinda seu celular vou retornar agora Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Alô quem tá falando aqui é o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama Ela engana bem quando a gente faz amor Ela fala pra mim também Jornal da Manhã T.S. Gravações Eu vi o posse mijar no pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou o homem da solteira E a novinha namora pra ver o calo Eu vi o posse mijar no pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou o homem da solteira E a novinha namora pra ver o calo Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre bem, vou tá tudo atravessado Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre bem, vou tá tudo atravessado Eu disse tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre bem, vou tá tudo atravessado Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre bem, vou tá tudo atravessado Homem com homem já não vira lobisomem Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corra atrás de homem, homem corre de mulher Tem mulher com menos homem, tem homem com 10 mulher Homem com homem já não vira lobisomem Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corra atrás de homem, homem corre de mulher Tem mulher com menos homem, tem homem com 10 mulher Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que eu tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Vambora balançar, galera! É Jota dos Teclados! Eita, se bora com o Jônatas dos Teclados Senhor e dono da casa, Eva chega numa folia Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria Senhor e dono da casa, se não for muito gostoso Vem abrir a sua porta que nós viemos de pouso Vem abrir a sua porta que nós viemos de pouso Ai, ai, ai Nosso corpo quer descanso Nós precisamos no canto Nossa arma quem vigia é o Divino Espírito Santo Nossa arma quem vigia é o Divino Espírito Santo Ai, 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 ai Nossa arma quem vigia é o Divino Espírito Santo Eita, se bora com o Jônatas dos Teclados Eita, se bora com o Jônatas dos Teclados Fica com Deus nosso Pai, a proteção do divino Fica com Deus nosso Pai, a proteção do divino Fica com Deus nosso Pai Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixo não, não deixo não Deixa de ser raqueiro, ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixar de ser pinhão, ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Que não tem amor que vale isso não